bora bora aí galera pedrão vai gravar para o canal hein vamos que vamos tomara que dessa legal como é que você fica na moto abaixado é assim mesmo é mais assim tá bora bora vou esquecer Cadê os caras, pô? Ah, mano Semiguidão dela tá com Não tá dando aperto, galera Mas eu vou Vou ir na moral que vai dar pra fazer um videozinho Tentar não botar muito peso em cima dele Cadê o VH e o Breno? Olha ele aí Cadê o VH e o Breno? 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Primeirinha, bora mais uma, primeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.